Sim, foi uma vitória importante para nós, sabíamos que seria muito importante, cada vez mais temos menos tempo para encurtar, mas a verdade é que nós temos feito uma recuperação fantástica, os jogadores têm tido um comportamento fantástico. O Sporting é uma excelente equipa, como é óbvio é um adversário de muita valia, que nos vai obrigar a estar super focados, super concentrados. Sabemos que vamos ter muitas dificuldades com o Sporting, mas também sabemos que poderemos discutir os três pontos, seja com o Sporting, seja contra qualquer equipa. O momento, a mim independentemente que seja o Sporting agora ou seja outra equipa, não me importa. É mais um jogo que nós vamos abordar para conquistar, tentar conquistar os três pontos. Nunca sabemos, eu vou-me repetir onde vamos buscar pontos, se calhar também não se acreditava que nós podíamos ir a Vizela ganhar, fomos a Vizela ganhar e o Vizela tem feito um campeonato fantástico, na minha opinião, uma equipa que joga muito bem e nós soubemos ser inteligentes, a estratégia e o plano de jogo funcionam na perfeição, por isso é elaborar o trabalho que fizemos esta semana, os jogadores acreditarem e abordar o jogo, portanto, uma equipa com individualidades fortes, mas que nós também temos capacidade e qualidade para lutar pelo resultado. Eu volto a dizer, nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que fazer o nosso trabalho, os nossos adversários direitos têm perdido pontos, nós temos encurtado, também aqui ou ali não conseguimos, desta vez no Vizela conseguimos usufruir dessa perda de pontos do adversário direto e conseguimos encurtar mais uma vez, eu acho que o importante é nós focarmos no nosso processo, no nosso trabalho, se nós fizermos bem as nossas coisas, se nós conseguirmos estar da forma como estimemos em Vizela, competitivos, quando tivemos que jogar, jogamos, quando tivemos que nos agarrar uns aos outros com um espírito fantástico e com uma alma fantástica também, com um caráter, fizemos-lo, por isso, primeiro pensar em nós, pensar no jogo da manhã e deixar o resto para acontecer, isto é com os treinadores deles, com os jogadores deles, nós estaremos sempre, é aqui, focados no que podemos controlar. Estava a falar do Benfica Braga. Estava a falar do Benfica Braga.